Use o cupom de desconto VICTOR-10 e tenha 10% de desconto em qualquer produto na loja, link na descrição. E salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Twiq. Sejam bem-vindos galera a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês galera as atualizações aí de Halloween do Fortnite que apareceram agora 5 horas da manhã se eu não me engano aí no jogo, beleza? E trouxe muitas coisas novas que quem joga mais pra competitivo no jogo talvez não goste muito, vai desanimar um pouco, mas pra quem joga casualmente pra se divertir vai gostar bastante, pelo menos maioria, beleza? Ou seja, é isso galera, quem não me apoia por favor aí me apoie na loja, beleza? Que vai tá me ajudando aí de uma forma muito grande e deixa o seu like também, se inscreva no canal, ativa o sininho, beleza? A primeira mudança do mapa aqui tá com uma névoa muito densa ao redor do mapa todo E também galera agora lançaram os desafios pesadelos, beleza? Mano que até agora só tem 3 desafios que você ganha um total aí de 80.000 XP Que é torte-se uma sombra, percua 100 metros com a vassoura e coma doces, beleza? Que podem ser facilmente resolvidas aí, beleza? Na partida solo, dupla ou esquadrões Ao você ir numa casa de bruxa, beleza? Que lá mesmo você quebra os objetos pequenos e vem esses doces aí, beleza? Pra vocês galera, sim E também tem um detalhe muito importante agora Que é o que eu disse que mudou Realmente não morre, é exatamente isso Senão mais você vira um fantasma junto aos outros jogadores, beleza? Da partida E você consegue o pessoal que ainda tá vivo, beleza? É um negócio bem doido E eu achei bem diferenciado Um negócio bem atrativo Pro jogo, beleza? Que com certeza chama a atenção Da galera que nunca jogou Ou que vai entrar jogando, vai tá jogando agora, beleza? E é uma coisa muito legal E muita gente pode tá gostando, beleza? Então vocês podem ver aí, né? Eu virei um fantasma e eu vou matar esse Midas aí Ele fugiu pra cima da árvore Eu fui lá com o fantasma E o fantasma também tem quatro opções, beleza? Ele pode rastrear os jogadores Ele pode golpear Apertando R2 no meu caso Ele pode pular E ele pode se esconder apertando R1, beleza? Eu acabei de matar E ele virou um negócio bem legal E com certeza Diferenciado aí Pro jogo, beleza? Outra novidade também É que em autoridade Galera, voltou os Capangas E também voltou O Midas Só que em forma de fantasma Beleza, mano? Muito da hora Os Capangas também Estão com uma arma muito apelona Mas nada que não dê pra matar eles Beleza? Então E essa é mais uma Mudança no mapa aí Do Fortnite Esses são todos os itens Que a gente vai ganhar de graça Fazendo as missões Beleza? No Halloween Que a gente vai ganhar 100% de graça No jogo Beleza? E também vai ter a caça ao código criativo Resumindo aí A Epic Games Vai liberar 4 ilhas No Fortnite Beleza? Em cada um Você tem que achar um código Pra você ganhar Esse envelopamento aí De graça Beleza, galera? Ou seja, é isso daí, galera As novidades do jogo Que vieram nessa atualização Agora, beleza? É... Eu particularmente gostei bastante Principalmente por ser algo diferente Beleza? Mas é isso aí Me apoie na loja CodeTweakPlays E se inscreva no canal Dê like E é isso aí Valeu, falou E fui